Brasil entra em oração, ator global sofreu acidente, recluso em sua mansão para se proteger do novo coronavírus, o comediante Paulo Gustavo sofreu um acidente e terá que passar dias mais difíceis do que já está atualmente devido ao coronavírus. Juntamente com o seu marido Thales Bretas, que são pais dos gêmeos Romero e Gael, de apenas sete meses, o ator estava enfrentando uma rotina bem agitada dentro de casa por conta dos cuidados com os bebês. Por redes sociais, o ator causou bastante espanto aos seus seguidores, que deixou todos eles apreensivos ao surgir usando muletas e calçando uma bota ortopédica. De acordo com o Paulo Gustavo, ele sofreu um acidente doméstico ao se desequilibrar e cair do alto de uma escada. Mas ele usou suas redes sociais para tranquilizar os seus fãs, tá certo? Além das postagens, ele comentou dizendo que tá bem, tá se cuidando, tá certo? E que todo mundo ficasse tranquilo em relação a isso. Então é isso, pessoal, que eu tô na hoje vim trazendo pra vocês. Comentem, deixem um like e até a próxima notícia.